Oi! Hoje eu vou trazer mais uma atividade, integrado, página 45. Vamos continuar a falar das formas geométricas. Olha só! Hoje a gente vai conhecer as obras do Alfredo Polpi. O Alfredo gosta muito de utilizar formas geométricas nas obras dele. Olha só como são bonitas. Gostou? E agora também hoje nós vamos fazer uma obra de arte com as formas geométricas. O que nós iremos fazer? Pintar aqui o quadro, bem bonito. Você pinta com tinta e cola. E depois você vai recortar triângulos com a sua família. Tem triângulo aqui. Que cor é esse triângulo? Verde. E esse? Amarelo. E esse? Vermelho. Aí você vai fazer triângulos com a sua família de papel. E depois colar aqui no mural e você vai fazer a sua obra de arte. Depois manda foto pra nós, tá? A sua obra de arte que você fez aí com a sua família. Beijos! Tchau! 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 Tchau!